Toda escola tem liberdade para criar seu projeto político-pedagógico assegurado pela lei de diretrizes e bases. Nós pegamos a estrada em busca de projetos bem-sucedidos que podem inspirar novas transformações. Porque se a gente aprender só nos livros, você não vai estar aprendendo tudo, tudo, tudo. Você vai estar aprendendo de um jeito, então tem várias maneiras de aprender. A cultura faz parte, a arte faz parte, a judicidade, a dança, tudo. O princípio da autonomia, a capacidade do estudante de buscar a sua própria aprendizagem. Ele não precisa ficar sendo mandado pelo professor para estudar alguma coisa. Então pessoas de diferentes classes sociais, diferentes créditos, diferentes entendimentos da vida, crianças com necessidades especiais, enfim, todo tipo de crianças estarem no mesmo ambiente. E aí E aí